Estou dando uma cagada porque eu estou com um coque E o coque está mais lascado Meu Deus, tem um monte de menina ali Menina ali, não sei se você puder O vídeo de hoje é o vídeo Que minha amiga me decidiu Como eu me arrumar para o meu Natal Para a véspera, né? Porque eu vou passando na... Por causa da minha prima Minha cara está muito grande aqui, o corpo Eu acho E a primeira é que eu estou com esses mape Que doida é que está com esses mape Porque já é Espera aí, gente Gente, nem sei que hora é Está escuro aqui Eu estou com a roupinha de casa mesmo Porque ainda é começar a me arrumar Já é 2h38 Aqui vocês estão vendo 2h38 Foca Não sei se vocês estão vendo 2h38 E Agora eu vou começar a me arrumar Eu vou pegar um celular aqui Para mostrar as coisas que eu escrevi para ela Tá? E eu vou fazer tudo Bora lá Toda cagada Bem em celular Porque eu lavei o cabelo Tomei um banho agora, ó E o jeito que eu estou Depois eu estou assim Olá Eu fiz aqui Agora tá Eu fiz os negócios para ela Aí eu perguntei Faço penteado assim Ou outras coisinhas Do esmalte Eu botei aqui, ó Esmalte Vermelho Ou francesinha Porque eu estava com vontade de tanto Fazer uma francesinha Ela botou Vermelho Então Como ela fez isso Nem quer focar Vou ter que fazer Vamos lá Bem mesmo, gente Ó E aí eu me entrei o meu cabelo pranchado Ó Também saí de dia pranchado Como vocês possam ver E agora Vocês sabem o que eu vou fazer? Agora Eu vou pitar minhas unhas Vou Fazer uma hidratação Antes de rosto aqui Com um hidratante Falei antes Sei lá Que coisas são essas Vou colocar minha roupa Duma sandália Minha amiga mandou Colocar um batom rosa Rímel Uma maquiagem neutra E fazer um penteado Eu vou fazer esse penteado aqui, gente Ó Que vai ficar bem mais bonitinho Então Vamos lá Eu vou pitar minha unha E eu já vou ter ela toda pronta Porque ainda Fala, ó Eu já estou nesse cabelo Vamos lá E já estou atrasadona E vamos lá Vestida aqui Como vocês estão vendo Tem uma renda aqui Que o bojo Minha mãe vai apertar um pouco, gente Porque ele ficou muito focado E na cinturinha Ela assim, ó Achei ela bonita E eu vou fazer minha make agora E vou mostrar pra vocês Rapidinho Porque eu ia com essa brasa aqui Como vocês passam E eu Dá pra ver? Dá Eu ia com essa da Ardida Sim Mas eu não vou usar mais, não Vou usar essa Com uma sapatilha Que eu vou pegar agora Já volto Então o cabelo é o que ela bença E vamos ver o que ela está lá Vou lá começar E vou Vai fazer o que a make? Então Vou mostrar um pouco pra vocês Que eu estou um pouco atrasado Por exemplo, a vermelha Porque eu estou com Mas não liga Vamos arrumar Vou usar Maquiagem neutra E uma maquiagem mais básica Porque eu vou falar pra vocês Vou colocar um pó, uma base E eu vou gravar um pouquinho pra vocês Bem pouquinho mesmo Vamos experimentar Feliz É véspera adiantal Eu tenho que maquiagem logo Minha mãe Eu tenho que te arrumar Se você não está escutando Eu vou dobrar A gente vive de Natal O ano interino Se você trocaria algo antes De Natal já era assim E uns dias de Natal Não pegava bem ali Daí A minha família Inventou um jeito Que se vive E se se não atornou E o dia de ser A gente vive de Natal 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 Essa cor É Essa Vou usar Uma peça Uma peça Um pão Um pão Um blanche Que família E um batom E um rígul Tá bom Tá bom Tá bom Umates Isso estabelece Ummesi Um rus Fritos